Tchau. Olá, boa tarde a todos. Vamos só aguardar aqui mais um bocadinho para permitir a que mais pessoas entrem. Boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos só de dar aqui um compassozinho de espera. O tema é Jujum Intermitente. Olá, olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Ótimo. Fico contente que seja um tema de interesse geral. As ervas aqui, Jujum Intermitente, não entram de uma forma direta, mas sim de uma alimentação equilibrada, que pode ou não ser uma estratégia de Jujum Intermitente. Claro que sim. Muito bem. Relativamente aqui a questões mais diretas a aromáticas vivas, aqui como a questão do giveaway, depois irão responder, está bem, porque não têm essa informação. Hoje vamos mesmo é aqui falar de um assunto da área da nutrição, que é o Jujum Intermitente. Ainda bem que gostam. Obrigada. Aqui um parênteses, obviamente, que as ervas aromáticas, aproveitando aqui este tema e este comentário que foi feito, as ervas aromáticas são uma ótima alternativa para dar sabor, cor, também, aqui aos pratos. Existe uma panóplia de sugestões e que podem e devem incluir na vossa alimentação, obviamente, e é uma ótima estratégia também para reduzir a adição de sal. Olá, boa tarde. Muito bem, estava só aqui a ver se entravam mais algumas pessoas e também ter aqui, então, o feedback em que podemos começar. Já havia aqui uma questão em relação ao Jujum Intermitente. Depois, no fim, poderei esclarecer? Claro que sim. Antes vou explicar um bocadinho e vantagens, desvantagens, se é aplicado a toda a gente, se não, como é que funciona. Portanto, esclarecer aqui um bocadinho, visto que é um tema que tem vindo a ser tão falado. Portanto, está a entrar mais pessoas. Boa tarde. A quem ainda não disse? Boa tarde. Entretanto, aproveito aqui este tempinho também para perguntar se alguém já experimentou ou se faz, se já adotou, se adota neste momento esta estratégia que é o Jujum Intermitente. Muito bem. Temos aqui já alguém a fazer. A quem chegou agora? Boa tarde. Vamos então aqui começar a falar um bocadinho do tema de hoje. Começar por me apresentar. O meu nome é Ana Catarina Correia. Sou nutricionista. E hoje aqui na rúbrica Nutrição no Sofá vou falar um bocadinho sobre o Jujum Intermitente. É um tema que atualmente tem vindo a ser muito falado. E este momento tem aqui como objetivo desmistificar um pouco, informar também, esclarecer questões que possam surgir dentro do tema. Portanto, começar por explicar o que é o Jujum Intermitente. O Jujum Intermitente é muito visto como uma dieta. Mas a verdade é que não é. O Jujum Intermitente é sim uma forma de estar na vida. É uma estratégia de estilo de vida que pode acarretar vários benefícios para a saúde, desde que seja feito, obviamente, de forma consistente e consciente. Portanto, o Jujum Intermitente vai permitir que o corpo, o nosso organismo, fique mais atento e mais ativo a regenerar. No entanto, pode ou não ser uma estratégia de perda de peso. Portanto, poderá ser ou não aliado a uma restrição calórica. E realmente ressalvo aqui esta questão porque, mesmo de prática clínica que tenho, muitas vezes aquilo que ouço e aquilo que me perguntam é que o Jujum Intermitente é uma dieta para perda de peso, mas não, é muito mais do que isso. E se realmente nós pesquisarmos um bocadinho mais e olharmos para mais antepassados, a verdade é que era uma prática muito comum. E, por exemplo, se verificarmos, por exemplo, também em algumas populações, nomeadamente, por exemplo, o Ramadão, que acaba por fazer um Jujum, efetivamente, para quê? Para que haja uma purificação, uma limpeza. E é muito nesta vertente que surge, então, aqui o Jujum Intermitente como algo que tem, realmente, vários benefícios. No entanto, pode ou não ser uma estratégia para algumas pessoas. Portanto, dizer que existem algumas contraindicações e, por isso, é que esta estratégia, assim como outra, deverá ser sempre acompanhada e personalizada por um profissional da área. Quais são os indivíduos, digamos, que poderão não ser aptos a esta estratégia do Jujum Intermitente? Quando estamos a falar de grávidas, de lactantes, por exemplo, idosos, indivíduos que tenham IMC, ou seja, um índice de massa corporal já de baixo peso, por exemplo, algumas patologias que, de alguma forma, necessitem, por exemplo, da toma da medicação e que essa medicação não deva ser tomada em jejum, poderá ser aqui também alguma restrição, assim como, por exemplo, também estresse crónico, o hipotiroidismo, terá que ser bem analisado também. Realmente, existem aqui algumas contraindicações e, por isso, é que não é uma estratégia, como nenhuma estratégia é igual e deverá ser a mesma para todas as pessoas. Portanto, devemos individualizar sempre as necessidades à pessoa, à sua vida, à sua rotina, seja rotina familiar, seja rotina laboral, seja os seus hábitos, é importante realmente que tenhamos este cuidado e, por isso, é que o Jujum Intermitente pode ser realmente fazível e benéfico para um grupo de pessoas e para o outro não tanto e daí que surge a necessidade, então, de fazermos essa avaliação. Depois, portanto, Jujum Intermitente, existem vários protocolos, seja, por exemplo, o de 12, 12, 14, 10, 16, 8 ou até mesmo 24 horas, 5, 2, 6, 1, isto é muitos números, eu sei, mas o que é que isto quer dizer? São vários protocolos, ou seja, são as horas que estamos em jejum versus as horas em que podemos comer, portanto, o Jujum Intermitente acaba por consistir em ser uma menor janela de alimentação, portanto, há um menor número de horas do dia em que nós podemos e devemos consumir, portanto, ingerir energia sobre a forma de alimentos. Portanto, se estivermos a falar, por exemplo, de um Jujum que, se pensarmos na população em geral, quase todos fazemos, portanto, dormirmos ali 8 horas, fazemos um Jujum das 16, 8, portanto, aqui o importante é realmente conseguirmos adaptar à pessoa. Por exemplo, não há benefício nenhum em fazermos um Jujum, se depois, por exemplo, na janela de alimentação, imaginemos que estamos a falar de uma janela de alimentação de 6, 8, 10 ou 12 horas, se consumirmos mais do que as nossas necessidades e se nessas refeições após um Jujum formos fazer uma refeição de alto valor energético, à base de alimentos processados, junk food, ou seja, aqui perde-se o benefício do Jujum, efetivamente, que pretendemos. Como estava a dizer aqui, em termos de benefícios, pode, efetivamente, haver aqui o objetivo de perda de peso, se, na tal janela de alimentação, nós não consumirmos mais energia, mais calorias do que aquela que necessitamos e, havendo esta restrição calórica, nestas horas de alimentação, então, sim, pode ser um aliado na perda de peso. Tente sempre em conta também as escolhas alimentares e as quantidades. Depois, também, tem vindo a ser descrito, em termos de evidências científicas, já temos alguns estudos, que nos mostram que existe uma melhoria no que diz respeito à sensibilidade, ao aumento da sensibilidade da insulina e, consequentemente, à melhoria das glicémias, portanto, ao controle glicémico, assim como também uma melhoria na diminuição do perfil lipídico, ou seja, quando estamos a falar do colesterol, portanto, da hipercolestrolémia ou da hiperglicidemia, também existe realmente aqui alguns benefícios já descritos e, portanto, existem muitos mais pesquisas que deverão e estão até neste momento a ser feitas, mas já temos aqui alguma evidência nesse sentido. Assim como também tem como benefício o facto de estimular a capacidade do nosso próprio cérebro a se adaptar a mudanças, portanto, nós somos realmente animais de hábitos e o Jum Intermitente tem muitos adeptos e tem ótimos resultados, como disse, desde que seja feito de forma equilibrada, consistente e consciente. Mas sim, é uma boa estratégia desde que não haja nenhuma incompatibilidade, seja patológica ou mesmo de hábitos do indivíduo em questão. Também, por sua vez, tem como benefício melhorar a regeneração celular e, consequentemente, aumentar a longevidade, não aqui só relacionado com o Jum Intermitente, mas sim por também haver, digamos, uma restrição energética. Sim? Não sei se, entretanto, quiserem colocar alguma questão, podem ir escrevendo e depois eu no final também poderei ir respondendo ou à medida que forem colocando. Portanto, aqui em relação ao Jum Intermitente, já vimos então em que é que consiste, que existem algumas contraindicações, que também existem muitos benefícios associados, que existem vários protocolos, mas afinal, o que é que é isto do Jum Intermitente? Ou seja, o que é que acontece ao nosso organismo para chegarmos então a estes benefícios? E é esta dita tão pesquisa que tem vindo a ser feita. Portanto, o facto de estarmos muitas horas sem comer, o nosso organismo alimenta-se de energia e esta energia advém, obviamente, dos alimentos. Portanto, se vem dos alimentos e se estamos em Jum, poderá ser, como vos disse, desde de jejuns de 12, 14, 16, 18 ou até mesmo 24 horas, por exemplo, quando estamos um dia sem ingestão, rigorosamente alguma, portanto um dia sem comer, como é que o organismo sobrevive? Não é? A verdade é que o nosso corpo, o nosso organismo é um sistema muito autossuficiente, muito inteligente e, de facto, tem essa capacidade espetacular de conseguir sustentar-se. Portanto, se não conseguimos obter energia através dos alimentos, ele vai ter que recorrer a outras fontes, nomeadamente fontes de açúcar, que encontram em circulação, depois destas também as reservas de glicogênio, que estão relacionadas em termos hepáticos, portanto no fígado e, quando estas terminam, então aqui entramos numa fase, num processo de cetose, ou seja, em que o organismo acaba por recorrer à fonte de energia gordura, ou seja, é a partir deste momento da cetose que o nosso organismo vai às nossas reservas de gordura para obter energia e é aqui que entra realmente o processo mais favorável e tão desejável que é realmente perder aqui um bocadinho, digamos, a gordura e, lá está, é aqui que entra o benefício de poder vir a perder peso e haver um emagrecimento, uma perda de massa gorda. Ainda assim, existem sempre muitos processos, portanto, o nosso organismo é realmente aqui um... todo um mecanismo que está muito relacionado e que está sempre, sempre a trabalhar. Portanto, ainda assim, temos estas reservas de gordura, portanto, como disse, poderá sim ser uma estratégia para perda de peso, desde que adaptada, isto é realmente muito importante salientar e por isso é que tem vindo a ser tão repetitiva neste ponto ao longo desta exposição, portanto, do direto. Mas também, como disse, quando acaba por haver aqui este processo de cetose, o nosso organismo acaba por ocorrer muitas outras reações e o nosso organismo tem a capacidade de matar as células com alguma anomalia, portanto, com algum defeito, ou, por exemplo, as células mais velhas para ir buscar essa energia. Portanto, o nosso organismo tem a capacidade de assassinar, digamos assim, entre aspas, as nossas células mais velhas com defeito para, então, se alimentar, ou seja, para ir buscar energia. Isto também é benéfico e por isso é que também tem vindo a ser tão falado e aqui haver já alguma relação e alguma pesquisa nesse sentido, embora que ainda não esteja concluída, mas é a relação do junho intermitente com a prevenção, por exemplo, do cancro. Ou seja, se nós sabemos que o cancro é uma doença, uma patologia causada pela proliferação de células, de forma anormal, e também pela diminuição da apoptose, e o que é que é isto a apoptose é a capacidade que as próprias células têm de se destruir elas próprias e darem oportunidade a outras novas células, então aqui sim poderá haver este benefício. E por isso é que quando eu comecei o direto, frisei que o junho intermitente permite que o nosso organismo fique mais atento, mais ativo, portanto, mais predisposto à regeneração. Porque se for bem feito, e por isso deverá ser sempre acompanhado, seja com o objetivo de lá estar de uma melhor qualidade de vida, com um estilo de vida, uma prevenção eventual de certas patologias conforme também já falei, seja também na perda de peso, sim, tem benefícios se for adotado realmente com equilíbrio e com acompanhamento adaptado, porque também o junho intermitente poderá ser sempre adaptado a quem temos à nossa frente, e isto, portanto, sim, é possível adaptar o junho intermitente em função das necessidades, em função dos objetivos, em função das características de quem temos à nossa frente. Já vi que me colocaram aqui algumas questões, vou aproveitar também para responder. Portanto, uma pergunta bastante pertinente. Aqui quando perguntam, devemos, portanto, após o junho, que refeição ou que alimentos privilegiar, idealmente, alimentos o mais naturais possível, portanto, seja hortofrutícolas, portanto, legumes, hortícolas, frutas, seja, por exemplo, laticínios magros ou derivados, portanto, mais fácil será dizer o que evitar. Então, devemos evitar o quê? Refeições muito calóricas, alimentos processados, portanto, ricos em açúcar, gorduras, sal adicionado, e sim privilegiar alimentos o tanto mais natural, o tanto mais inocuos possíveis. Fruta, sim. Também é outra questão, claro que sim. Como acabei de dizer, podem e devem ser uma boa alternativa. Relativamente, se aconselharia uma pessoa que tenha hipotiroidismo a fazer junho intermitente? Depende, lá está. Terá que ser sempre analisado se está a fazer toma de medicação ou não, como é que está a ingestão, qual é o objetivo, no entanto, poderá ter algum benefício, ainda que teríamos sempre que rever toda a história, digamos, a anamnese, digamos assim, a história da pessoa, portanto, conhecer mais todo o processo. Relativamente a alterações hormonais, até poderá ser benéfico, lá está. No entanto, poderá ter algumas contraindicações, se houver aqui realmente um junho não bem feito e de muitas horas, sim. A primeira refeição pode ser fruta, sim. Jejum intermitente no processo de emagrecimento, como fazer? Portanto, quando temos aqui o objetivo do emagrecimento, como disse, a única forma é haver um déficit energético, independentemente da estratégia que adotemos, seja uma dieta cetogénica, seja o junho intermitente, seja que estratégia for. Sou o ecologista de termos uma alimentação equilibrada, variada e diversificada, independentemente da estratégia que se adote. E independentemente também do protocolo que se adote a nível de junho intermitente. No emagrecimento, é relativo, ou seja, mais uma vez aqui, teria que saber todas as características, todo o dia a dia, para poder aconselhar qual seria o melhor protocolo e o que comer na tal chamada janela de alimentação. Mas pode ser uma estratégia, claro que sim. Não sei se há alguma questão mais, entretanto. Que queiram colocar. Estou a ver que ainda estão pessoas a entrar. Temos vindo aqui a falar um pouco sobre o junho intermitente. Para quem chegou agora, depois o directo também ficará gravado, para que possam ver todo o conteúdo. Portanto, se se pode beber durante o junho, água, chá e leite. Portanto, se assumirmos aqui o chá sem adição de açúcar ou de adoçante, portanto, apenas chá, uma infusão ou água, sim. Porquê? Porque são bebidas que não têm valor energético associado. Leite já é diferente, portanto, o leite aqui acaba por não ser uma restrição calórica. O junho, como disse, acaba por ser uma diminuição do período do dia em que nós nos alimentamos. Portanto, ingerimos calorias. Se ingerimos energia, se estamos a beber leite, então já estamos a quebrar o junho, porque o leite é um alimento. Portanto, estamos a ingerir energia associada a esse alimento, que é o leite. Relativamente à água e ao chá. E sem açúcar que já me responderam. Sim, isso é possível. E até convém haver realmente uma hidratação ao longo do dia. Quantas horas no máximo se pode fazer de junho? 18 ou 24? Depende. No máximo, em termos de protocolo, são as 24 horas. Ainda que, por exemplo, existe o protocolo 6-1 ou 5-2. Portanto, 6 dias da semana em que há uma instão e um dia as 24 horas completas em que não se alimenta. Depois temos, por exemplo, 5-2. Ou seja, 2 dias em que não há uma ingestão total. Estamos a falar aqui numa ingestão de cerca de 500, 600 kcal no máximo nestes 2 dias. Mas, portanto, respondendo aqui à questão de quantas horas no máximo, estamos a falar de 24. Sendo que estes são os protocolos estipulados. Agora, claro, cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa e há pessoas a fazerem mais e que se sentem bem. E se não tiver nenhuma contraindicação. Mas, claro, que o ideal é não ultrapassar idealmente estas 24 horas. Se se deve sempre fazer as mesmas horas ou se podemos variar. Poderemos variar. Depende. Em todas as questões de nutrição surge sempre realmente esta questão do depende. Depende do quê? Depende da pessoa, depende do objetivo, depende das características, das necessidades. Mas a verdade é que depende mesmo. Porque, imaginemos, uma pessoa, por exemplo, que faça turnos. Poderá ter que adaptar estes horários e, ainda assim, é possível fazer um juro intermitente. Portanto, é adaptativo a cada pessoa. Podendo ou não ser às mesmas horas ou em alturas diferentes. Desde que se cumpra, lá está aquela janela de alimentação. Muito bem. Não sei se, entretanto, mais alguma questão do que aqui foi exposto. Portanto, falámos em que consiste, nos diferentes protocolos, os benefícios que tem. Se for executado realmente de forma consistente, consciente e equilibrada. Que é o mais importante, independentemente da estratégia que nós abdotemos. Tendo em conta sempre o objetivo, obviamente, que pretendemos atingir. Também falámos realmente de como é que é o processo. Ou seja, o que é que esta estratégia, portanto, o juro intermitente, como é que se processa em termos metabólicos. Portanto, a finalidade do juro intermitente é o corpo fazer uma limpeza a si mesmo, não estando em esforço com outras tarefas como a digestão. Certo? Sim. Em parte, sim. Tal como disse há pouco, portanto, o joem que é visto como se fosse uma limpeza, uma purificação. Portanto, acaba por diminuir a inflamação, acaba por o organismo estar mais atento, mais desperto à regeneração. E não estar, então, como disse muito bem, em esforço, ocupado com tantas outras tarefas. Sim, em certa parte, também é verdade, claro. E o juro intermitente? Já perguntei. Dos que entraram, tem por hábito, ou seja, esta estratégia, o juro intermitente faz parte do vosso dia-a-dia, do vosso cotidiano? Ou nem tanto? Não sei se querem aproveitar também para colocar aqui mais alguma questão. Já foram colocadas algumas? Ora, essa, obrigada a eu. Realmente têm sido colocadas aqui questões muito interessantes, muito pertinentes. Perdi muito volume? Boa. Quer dizer que houve um processo de emagrecimento, ou seja, perda de massa gorda, que se deve, então, à questão aqui da cetose, conforme expliquei. Faço de 6 horas? Muito bem. Eu tenho feito, mas não sou tão assídua. Lá está. É adaptativo. Convém, realmente, haver um acompanhamento nesse sentido. Aqui nestes últimos minutinhos, dar-vos aqui mais 2 minutinhos, 3, para colocarem questões, comentários, que achem pertinentes. Sugestões, até mesmo, de temas que gostassem, por exemplo, de ver abordados aqui na nutrição no sofá. Portanto, acabar aqui por aproveitar estes momentos também para que nos possam dar o feedback e partilhar algumas sugestões, algumas ideias. Mas, deveria fazer quantos dias por semana? Depende. Portanto, Helena, aqui relativamente ao número de dias por semana, depende. E depende do quê? Qual é o objetivo? Como é que está estruturada a sua alimentação? Quais as suas necessidades? Treina ou não treina? Teria que ser avaliado. Cada caso é um caso. Há quem faça e pode ser feito de forma contínua, porque lá está, é uma estratégia, é um estilo de vida. Assim como há pessoas que fazem 5, 6 refeições por dia. Há pessoas, por exemplo, que não se adaptam, que não gostam, que não têm o hábito, que não se sentem bem, por exemplo, a fazer o pequeno almoço. E então, para essas pessoas é fácil e já faz parte do seu estilo de vida não fazer o pequeno almoço, logo ter um horário de jejum mais prolongado. Seja, por exemplo, aquela pessoa que não gosta de fazer várias refeições ao longo do dia, seja por uma questão relativa ao trabalho, uma questão familiar, uma questão da própria pessoa, do gosto. Não há problema e essas pessoas realmente são, digamos, candidatas a este estilo de vida e já faz parte. Portanto, o número de dias a fazer depende do objetivo, mas realmente, para além de depender do objetivo, depende também das características individuais de cada um de nós. Portanto, aqui, respondeu que deseja perder peso, tem hipotiroidismo e faz natação. Não é suficiente esta informação. Portanto, tínhamos que ver se existe medicação, se não existe, como é que estão os níveis. Estamos a falar de patologias que têm que ser muito bem analisadas. O histórico, não lhe consigo, nem era prudente, nem era profissional, eu dizer-lhe quantos dias exatos deverá fazer o junho intermitente, no seu caso, sem conhecê-la. Portanto, todo o processo, toda a sua realidade. Está bem? Está bem? Está bem? Muito bem. Se não existe, então, aqui mais nenhuma questão, penso que respondi a todas aquelas que me foram vindo a ser colocadas. Gostaria só de perguntar mais uma vez se alguma sugestão, algum tema que considerem realmente importante, interessante, vir a ser abordado aqui na rúbrica Nutrição no Cefá. Se quiserem aproveitar e comentar com alguns temas, nós vamos tê-los em consideração. O importante é que estes momentos, portanto, sejam, antes de tudo, para vocês. Aqui alguns minutos em que possamos dar alguma informação, alguns esclarecimentos, alguma partilha. Desmistificar também aqui um pouco muitos temas da atualidade relacionados com a alimentação, claro que sim. Eu, Super Alimentos, boa, obrigada. Convido-vos também a, se quiserem, aqui mais algumas informações, algumas dicas, algumas receitas, também algumas partilhas. Poderão visitar ou até mesmo seguir a minha página, alusiva à nutrição, à alimentação ou ao bem-estar. Ana Catarina Correia Nutri, serão bem-vindos e podem realmente ver todas essas informações lá. Imunidade, Super Alimentos, ótimas sugestões, sim. Muito bem. Portanto, damos então aqui por encerrado o direto. Eu agradeço uma vez mais por me terem estado a acompanhar. Espero que de alguma forma tenha sido positivo a informação transmitida, os esclarecimentos. Agradeço também todas as questões que foram aqui colocadas. Desejo-vos o resto de uma ótima semana, que já está a terminar. Um excelente fim de semana. E, já sabem, independentemente do objetivo e da estratégia, não se esqueçam que cada caso é um caso e que, seja qual for a estratégia, deverá ser sempre adotada a cada um de nós. Sim? E é isso. Também vai ficar o vídeo disponível no IGTV para poderem rever aqui esta rúbrica sobre o Jum Intermitente. Deixo-vos uma obrigada, um beijinho e até já. Obrigada. Obrigada.